E essa aí, o homem foi lá? O homem foi lá. E me deram a missão de fotografar o homem. E como é que foi esse processo pra você? De fato de, pô, recebeu a pauta e falou agora, eu tenho que criar, o que eu vou fazer, tá ligado? Como é que é essa onda pra você internamente, Fraga? É, foi uma pauta que mobilizou muita gente, né, cara? Imagino. E pra mim não foi só o Messi, foi toda a seleção argentina, foi várias outras seleções, Peru, Uruguai, vários nomes mundiais aí do futebol, né? Então, pô, isso é importante pra gente, sabe? A gente conseguir agradar os caras, né? E expor nossa marca e valorizar nossa marca também. Então, assim, concentração pra caramba, foco, esquecer o momento que é o cara ali e focar no trabalho, entendeu? Acho que saiu bastante coisa legal, por isso, por estar focado, todo mundo tá empenhado nisso, em dar certo, vamos lá, cara, é uma oportunidade maneiríssima ficar acontecendo. Lógico que, pô, na hora daquele calafrio ali, pô, o cara desceu do ônibus ali, né? Não posso errar. Não posso errar. Aí tem até uma ali, ó, aqui. Essa foto aí, pô, cara, eu ainda não tenho ela num quadro não, mas eu vou ter. Tem que ter, mano, isso aí é porra. E, assim, cara, são fotos que vão ficar pra história, né? Sem dúvida, cara, sem dúvida. E isso é um tipo de material, por exemplo, cara, que é o que a gente vem, pelo menos eu, conversando bastante internamente com os amigos, fotógrafos e tal, da questão de usar a nossa foto mais pro lado material, sabe, da coisa, do produto. da gente conseguir fazer algo financeiro com as nossas fotos que sejam produtos mesmo. A gente tem o exemplo do Mourão com o Pedro Martins, com o Gabigol, sabe? Você tem essa acessibilidade, às vezes, dentro do Fluminense de tentar um projeto conjunto com o time e os jogadores. Pô, imagina um quadro desse que torcedor tricolou que não ia comprar esse aí. Com certeza, né? Né, irmão? Pô, então, um negócio numerado é uma renda pra gente, né? Eu já venho conversando e a gente vai ver se vai... Vamos botar pra fluir uns projetos desses de quadro e tal. Eu acho importante, cara, e você mortaliza uma imagem ali pra sempre, né, cara, na história. Já tá na história, né, cara? Eu já consegui botar meu nome na história através das minhas imagens, assim. E esse discurso seu é lindo pra gente como profissional. Agora, vamos pensar do lado do clube e o lado financeiro. Como que isso agregaria pro clube, tá ligado? Uma questão de mais um produto dentro de uma loja licenciada do clube vender no quadro. Vai ter numerado, sabe? Edição limitada. O negócio que você pode agregar valor se for com um jogador, como, por exemplo, o Fred. E, cara, eu acho que é assim, é um produto de sucesso. Porque você vê aí, cara, nesse caso do André do Pedro com o Gabigol, cara, porra, parece que em um dia já não tinha mais quadro. Eles fizeram história, mano. Na fotografia de esporte nacional brasileira, ninguém conseguiu fazer o tanto de venda com o produto nosso igual os caras fizeram, velho. Os caras não param. É um case de sucesso, tá ligado? É por isso que eu falo pra você, cara. Eu queria comprar o André abertar o André mais quadro. É, porque o cara é um gênio, mano. Eu acho o cara um gênio. O foda é conviver. E se você falasse com ele, ele vai falar, pô, não sou não, não sei o quê. Mas, pô, cara, um fotógrafo esportivo hoje que não consome o André, cara, assim, o trabalho dele... Sim, sim. É, cara, eu acho que é... É foda. Tem que consumir o trabalho desse cara, mano. O trabalho desse cara é muito maneiro, só tem a agregar, sabe? O cara é inovador. E essa galera veio pra moçar. Ele falou o trabalho também. Ele fala mesmo. Fala, não. Nosso podcast aqui foi um dos mais longos, um dos mais escutados no podcast. Eu vi, eu vi. O cara, assim, é o que tem que falar mesmo e eu acho que ele tá certíssimo, cara. Ele só me agregou, com esse jeito dele, ele só agregou na minha carreira, assim. Meio que indiretamente, né, por a gente não trabalhar junto, mas, pô, ele continua agregando, no meu trabalho com essa visão dele, cara. Porque é um cara que eu consumo e vou consumir até... Enquanto estiver fazendo, né, velho? O material que faço. Ele é um dos caras que eu mais respeito aí, cara, da nossa área, assim, cara. É, não, e... Lógico, eu respeito vários outros. Sem dúvida. Eu mais respeito o cara, na verdade. Claro, claro. Mas é difícil falar nomes, né, velho? É, é difícil, porque às vezes você esquece um e é fácil você esquecer um cara. Mas é o que eu falei pra você no início, cara. Eu tento pegar o positivo de cada um pra tentar agregar no meu e fazer uma parada muito boa. É isso que eu ia falar agora. Esses projetos que vêm dessa rapaziada que a gente vê que, como referência, ou como a rapaziada que às vezes tá um pouco mais à frente do que a gente, mas nada a gente tem que ver mesmo como referência e tentar aplicar isso no nosso dia a dia. Claro, a gente tem que ter produto pra isso, a gente tem que ter material pra isso, né? Mas faz parte do processo ali do fotógrafo, do século XXI principalmente, do lado empreendedor, do lado, né, de empresário, de tentar fazer algo pra poder alavancar sua carreira, sabe? Eu tava conversando ontem com o Adriano Fontes, ele indignado, fez uma postagem no Instagram. O Adriano é um parceiríssimo. Ele é irmão. Irmãozaço. E o que é isso, irmão? Que tá nervoso desse jeito, ele me contando as histórias de uma rapaziada que tá fazendo uma loucura, assim, sabe? Com o mercado. Mas é aquilo também, a gente acaba ficando chateado, mas é algo que a gente não pode deixar atingir, porque não vai atingir o nosso trabalho, né? O nosso trabalho, ele vai continuar sempre sendo diferente dessa galera. Então vamos juntos, sacou? Mano, quem é bom, tá ligado? Sempre vai ter uma oportunidade, igual você falou, tá ligado? É, eu só falei, cara, se você procurar sempre evoluir e ser bom, cara, não vai faltar pra você, assim, né? Sim. Sempre vai ter alguém querendo o seu trabalho. E a fotografia é muito isso, né, cara? Total. Assim, todo mundo tira foto, né, cara? Você pega o celular, hoje tá todo mundo tirando foto. Mas o cara quer a fotografia desse fotógrafo. Sim, sim. Então eu acho isso maneiro, esse processo, assim, do cara querer o seu trabalho, que você se empenhou bastante pra chegar a esse nível. Pô, acho surreal, acho. E o futebol é muito louco, né, velho? No sábado, no jogo que a gente tava fazendo da base era o Cruzeiro e a América. No segundo tempo, a gente foi pra um cantinho que liberaram da gente ficar dentro do campo. Milagrosamente, a CBF deixou, a gente ficou. Só que aí ficou eu e mais dois fotógrafos que são amigos meus também de resenha. No mesmo lugar, e quase com os equipamentos iguais, de todo mundo de 400 e tal. Aí eu olhei pra todo mundo assim, falei, é, mano. Olha que louco, né, velho? Tá todo mundo, um do lado do outro e a foto vai ser totalmente diferente, mano. E foi, e foi diferente, mano. É outra fita, tá ligado? Aí no meio do jogo, um tentou chegar mais pro canto, outro pro outro, mas, velho, ficou... É diferente de qualquer forma, né, mano? É diferente. Com certeza. Não, isso a gente vê até... O cara não precisa nem ter muito seu amigo. Você olha ali, tem 10 caminhos. Raramente vai ser igual a uma foto da outra. Tanto no quadramento, quanto na edição, no momento. Entendeu? Cada um tem uma visão e é maneiro. É tipo assim, você já sai trocando, né, com os caras. Pô, como que ficou aí? Como que ficou, pô? E é mais... E aquele exercício, pelo menos que eu me faço, de tentar sempre me colocar no lugar do fotógrafo que eu tô vendo a foto, tá ligado? Seja ela ruim ou boa, eu vou olhar e falar assim, o que que esse cara arrumou, tá ligado? O que que ele fez? Esse é um processo que a gente estuda sem a câmera na mão, né, mano? Tem uma cabeça. Que faz parte fundamental ali, eu acho que da evolução de todos os nossos fotógrafos, né, velho? Essa parada de você fotografar sem a câmera, né, velho? É, exatamente. E absorver o máximo desses caras, assim, de outro material. Como que esse cara fez isso? Tentar fazer alguma coisa parecida, igual. Eu não falo assim, copiar, mas agregar, né, cara? Sim. Por exemplo, eu consumo muito trabalho do André. Eu tento não copiar as coisas que ele faz, mas eu tento usar o que ele faz pra agregar no meu. Sim, lembrar do que ele faz de bom na hora que você tem a oportunidade de fazer algo bom também. Seja num momento concentrado ali pra fazer o clique ou na hora da edição, ou como que você vai transformar isso num produto, sabe? Eu tento consumir bastante isso também deles, de todos, né, aqui.